E o canga do tempo. E o canga do meu destino carrego a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vêm e eu sonho se espedaçado Na estrada esburacada E as queimificou Por onde puxei meu carro de amor desfeito Até que a canga do tempo me galejou Todos temos nossa canga Mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama a sal sem saída do coração Canga de madeira forte foi se gastando Pelas estradas batidas deste sertão A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobras de amor esticaram pelos barrancos Recordações se perderam nos areiões Ficou o pó da saudade no cabeçalho E o choro de mim e a mágoa do seu escopor Todos temos nossa canga Mas nós não vemos Todos temos nossa canga Mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama a sal sem saída do coração